ontem saímos lá da balsa galera e dormimos aqui nessa borracharia aqui desmontando aí tava esperando dar uma secada aí na barraca pra gente caminhar o sol de rachar mamona aqui galera 40 graus aí aqui é Itaú de Minas galera que tem a fábrica do cimento Itaú aí ó E o o o o aё? 7 E o E o C Banhão tomado, máscara lavada, máscara de branco para a preta Coronavírus aí que se lasca uma hora dessa Vamos embora ela em frente Essa é a MG 050 galera, que liga aí Itaú de Minas a Passos, Capitólio Alô menino Alô menino Alô menino Parei aqui só para pegar uma água galera Agora a água está muito quente, eu não sei quantos km ainda vai demorar para a gente chegar no posto. Vou dormir a beira aqui, tio. Sai daí, mano. Sai daí. Sai daí, velho. Banheiro aqui para mim já sentado dá até gosto. Agora tem uns que para cagar de pé, olha, dá até medo, viu. Vamos lá. Vamos lá. Um cabrito 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 Mas quando eu lavo só no sabonete Fica daquele jeito Olha o Harry Potter Hermione Granger Nos primeiros filmes, a menina está desse tamanho A hora que eu passei lá Vocês estavam lá há quanto tempo? Uns 20 minutos Aí já chegou você lá Meia hora no máximo Olhei assim e falei, mano, aquele cara está viajando Ele não está carregando Essa bagulheira toda, fazendo mudança de moto Não é possível Isso que é legal, né? Isso que é legal, porque você vai conectando com as pessoas Quando você está em movimento Conhecer os lugares é da hora Mas conhecer os malucos É mais da hora ainda É melhor ainda Você conhece só os picos? Não é legal Você sente falta da conexão humana Conexão humana que parece que Nos impulsiona para conhecer esses lugares Mais difícil é começar Eu falei para ele Sempre, né? Se você quer Mete o pé Massa, é O começo parece que é sempre muita coisa Que você precisa arrumar Isso, isso É muita dúvida que nós temos, mano Você precisa daquilo, né? Antes de você botar o pezão na estrada Fala aí Mas depois que você sai Você fala, pô, estava só perdendo tempo Só perdendo tempo E uma sombra Como é que está sombra? E o dedo? O que vocês me falam? Quer dividir na estrada? No começo Primeira vez que você pediu Primeira vez que eu pedi carona? Não Como que foi Bora continuar esse papo de maluco aí no próximo capítulo E aí E aí Abertura Abertura Abertura